Armei uma arapuca Na madeira da estrada Pra pegar moça bonita E também mulher casada Quem é, quem é Que vive nesse mundo Sem dinheiro e sem mulher? Quem é, quem é Que vive nesse mundo Sem cerveja e sem mulher? A primeira vez que a carapuca desarmou Eu fui pra lá correndo Pra ver o que ela pegou A primeira vez que a carapuca desarmou Eu fui pra lá correndo Pra ver o que ela pegou E aí? Pegou, pegou Pegou, pegou Vai! É uma Uma vez que a Arapuca desarmou Eu fui pra lá correndo pra ver que ela pegou Pegou, pegou Um baita do negão que o meu coração gelou Pegou, pegou Um baita do negão que o meu coração gelou Pegou, pegou